Fala galera, tranquilidade total, ou nada bem? Eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos amigos, bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez o TAMOS, o TAMOS com um pouquinho de The Mind of Eyes aqui, Afterbirth, e como que vai todo mundo, beleza? Tranquilos? Tá todo mundo bem? Bem-vindos a mais uma run. Cara, eu quero um início pra esse começo de jogo, um início que me dê alguma coisa em que eu não me senti um merda, é basicamente isso, desculpe o palavreado, mas eu simplesmente não quero me sentir um inútil dentro do game, mas como eu não quero me sentir um inútil, o jogo simplesmente não me dá mais as salas de interesse, né? Seria basicamente ali as salas douradas, cara, essa sala aqui é muito longa pra eu poder limpar ela, pra poder tentar, tentar pegar o item na sala dourada, simplesmente não vale a pena. Curse of Maze, Demon Baby, Demon Baby é interessante, mas ainda assim não é o início que eu tô procurando. Eu tô procurando, de início, um item que me dê um damage up legal, tá ligado? Ou um cheers up, não precisa ser nem um damage up legal, só um damage up, sabe qual é? É o desespero, o nome disso é desespero. Você começa a aceitar qualquer coisa, manja. Beleza, me viu uma bomba ali. O number one seria muito bom, cara, eu resetei sem querer, holy moly, boys. O que que nós temos aqui? Technology. Ai, manos, eu sou obrigado a tentar. One more time, boys, one more time. Me juro pra vocês que se essa run não for boa de Technology, eu nunca mais jogo de Technology First Item. Pode ser assim? Eu sei, muita gente não recomenda o Technology First Item, eu também não recomendo, tá? Confesso pra vocês que é um péssimo item, mas é um item que eu gosto bastante, caras. Não tem por que eu não jogar com o Technology, né? Só lembrando que levar dano aqui nesse andar é ok, tá? Então, posso levar dano bem de boa na lagoa aí. Tranquilo? Vamos lá. Isso aí. Oh, yeah! Beleza, mano. Esse rabinho do capiroto aqui, ele faz justamente isso, tá? Ele aumenta o seu drop aí de corações negros, o que é uma parada genial. Eu gosto, eu gosto pra caramba. E eu acho super válido. Pro Technology ser bom, pro Technology 1 ser bom, ele precisa basicamente de Cheers Up, tá, galera? Quanto mais Cheers Up, mais forte você fica. E é isso aí. Home in Cheers também funciona muito bem, eu gosto pra caralho. Acho que é um combo muito bom. E é isso aí, manos. Claramente, dano é sempre bem-vindo. Mas o principal mesmo, nesse caso aqui, vai ser... Vai ser o nosso queridíssimo Cheers Up. Beleza, boys? Vou sair desse andar. Oh, me viu um inimigo de segmentos, inimigo de segmentos... Ah, para, tio. Para que você me acertou, cara. Inimigo de segmento mais laser é igual eu acertando todo mundo. O que é uma parada muito boa. Let's go. Mais um coração negruxo. E aqui nós temos Super Bandage. Interessante, eu nem enrolei o item, galera, porque eu não sabia o que poderia ser. Eu suspeitei claramente que seria... Alguma coisa relacionada a HP, né? Porque é o que normalmente vem nos primeiros andares. O que a galera pensa, né? Eles acham que vai ser uma boa ideia? Pô, vou encher esse moleque de HP. Aí vai ser uma boa ideia. Acho que não, né? Eu acho que é mais trollagenzinha mesmo. Porque o HP inicialmente não te ajuda tanto, cara. Eu prefiro pegar um HP late game do que inicialmente. Sei lá, né? Esse sou eu, manos. Esse sou eu. Inicialmente eu prefiro ter um começo bacana. Enfim. Muliband. Cuidado com esse cara. Colocar uma bomba aqui, galera. Um coraçãozinho negro é super bem-vindo. Super válido. Ok. E aqui? Very nice. Mosquinha amarela? Pô, mosquinha amarela super easy peasy também. Easy peasy, lemon's crazy. E aqui experimental treatment. Galera, eu vou utilizar. Perdi HP, o que é excelente. Deve ter aumentado. Aumentou com certeza o meu tears. Aumentou bastante, na verdade. Diminuiu o meu speed também. E provavelmente aumentou o meu dano, galera. Ou não, né? Porque eu tô com duas barrinhas ali. Mas beleza. Só de ter aumentado o meu tears já é algo sensacional, tá? Como eu disse, o tears é o mais importante, com certeza. Então, é isso aí. Caracas. Beleza. Tranquilo. Pim. Inimigo de segmento. Aquele mesmo papo. Fica super fácil. Belezinha. Meu dano tá bem patético. Confesso. Tô dando uma olhada ali na barra de vida do cara e meu dano tá bem zoado, hein? Só lembrando que DPS não é bacana. Hum, quero. Eu tenho que pegar, galera. Let's key me dá luck up e luck up me deixa contente. Então, é isso aí. Bom, temos aqui alguns itens interessantes. Eu vou rolar isso aqui agora. Ah, foda-se. Eu vou pegar tudo isso aqui, vai. Eu fiz da pior maneira possível. A ordem foi completamente torta. Mas tá tudo bem, tá, galera? Não tem problema nenhum, velho. Eu tô bem de boa. Interessante é que... Hum, Curse of the Blind. Curse of the Blind não é tão bacana assim. Mas agora eu tenho Nine Lives e o principal, caras, eu consigo voar. I believe I can fly. Cara, o que voar implica? Implica que agora eu tenho uma forma de escapar mais dos inimigos, né? Eu não preciso mais me preocupar em layouts da sala. Eu preciso me preocupar unicamente com os inimigos e isso aí... Isso aí é very good. Beleza? Tomar cuidado e já tentar passar aqui pro outro lado. Beleza, agora eu consigo acertar praticamente todo mundo desse lado. E eu tenho certeza que vai me sair polifemos. Por quê? Porque esse jogo é um jogo misericordioso. E ele vai me dar um fodendo damage up. Ah, não tem como ver. O que que é? Mags, vou HP up. Man, que nojinho. Meu Deus. Pô, se fosse Cheers, eu ainda tava tranquilo. Cara, eu tô ficando com preguiça da minha movimentação. Nunca pedi isso na vida. E provavelmente vai ser a última vez mais jogo. Libera um speed up aí, cara. Por favor. Holy shit, boys. Speed up seria genial, hein? Que funcionaria muito bem. Nego drama ali pegando os HPs, excelente. Matar esse cara aqui logo. Hã? Cara! Velho, eu juro que eu nem vi de onde saiu aquele maluco. Holy moly. Vamos nessa, fião? Meia vida, tranquilo. Acho que não ia dar range ali, aquela mão de cima. Mas eu vou sair do local só pra evitar a fadiga. Perfeito. Vou deixar uma carta. O que é? Dead Tower. É bem comum, tá? Aparecer a Dead Tower desse pivete. Parcimônia acontece. E eu provavelmente vou entrar aqui, hein, galera? Eu provavelmente vou entrar aqui sim. Porque eu vou perder meu coração só pra entrar e sair. E as chances de eu pegar alguma coisa ali dentro são altas. Sem contar que eu posso ainda me dar bem. Olha lá. Eu posso ainda me dar bem e conseguir talvez um HP. Era isso que eu ia falar. Então, de um modo geral, eu acabei lucrando aí meio coração. A saída pode estar aqui também, galera. Dá uma olhada. É, não tava. Parcimônia tá tranquilo. Tá bem de boa. Vamos nessa, velho. Laser. Como eu disse, né? Laser é um gosto pessoal, galera. Não recomendo que vocês utilizem. Mas eu gosto. Eu gosto bastante. Acho que o tiro fica bem maneiro. Isso aí. Eu gosto bastante desse lance de modificador de tiro, né? Só que, infelizmente, apesar de existir vários, eu acho que não existe o suficiente. Isso sou eu, tá? Eu, Willis Mara, acho que não existe o suficiente. Então, é zoado. Bom, peguei Master Key, boys. Não custa nada. Vamos dar uma olhada aqui. Se tivesse, por acaso, um HP fantasma, eu compraria. Não tem parcimônia. Justo. Muito justo. Vacilei, tenho que levar dano mesmo. Tô voando ali de boa na lagoa, né? Só que eu esqueci que tem um cara que veio pela parede. Retardado. Merece dano. Good. Ah! Cara, que demora! Ai, que agonia, mano. Meu Deus. Ai, boys. Temos que pegar Curved Horn. 2.0 dano, tá? É simplesmente genial. Vamos usar isso aqui pra ver se vai alguma bomba ali daquele lado. Não foi parcimônia. Mas nós temos um Curved Horn. Que é simplesmente genial, tá? Pô, é um dano super alto. Talvez seja o melhor triquet do game. Então, recomendo fortemente que você o pegue. Claramente, o meu sustain vai ficar um pouco defasado. Cat on 9 tail. Vou pegar. Black Polder. Mas pensa numa porcaria. Cara, mas pensa numa porcaria gigantesca. Mas pensa numa porcaria deplorável. Uma porcaria que me faz ter vontade de chorar o tempo inteiro. É isso aí, velho. Black Polder é esse item. Black Polder é interessante que você pode fazer marcações no chão, né? E aí, se os inimigos pisam ali nessa marcação, eles levam dano. Mas, de um modo geral, não funciona tão bem assim. Porque, cara, quem vai ficar pensando em fazer marcação, sabe? É muito tosquinho. Então, é um item que não vale a pena. Se você tiver a oportunidade. Não pega, a não ser que você esteja completando sua coleção de itens. Aí, talvez valha, mas... É, um modo geral, bem inútil. Caracas, com esse 2.0 de damage, já começou a fluir. Legal a parada, hein? E aqui, um rosário. Vou rolar, galera. Ah, mano. Não vou pegar aquilo ali. O rosário, ele me daria 3 corações fantasmas. Mas, eu tô com um... Dead Cat, boys. Dead Cat me dá 9 vidas. Então, eu tenho 9 chances de... De ferrar com a minha boa reputação. Mentira, eu não tenho reputação. Eu tenho chance de simplesmente me ferrar. Mas, tudo bem. Isso aí. Parcimônia, boys. Aliás, eu tenho um pedido especial pra você que chegou aqui no vídeo agora. No minuto 10. Mas, eu tenho algo pra pedir pra vocês. Se possível, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Aqui embaixo tem um botãozinho. E tá escrito compartilhar. Você clica nele. Lá aparece a opção Facebook. Você pode digitar a mensagem em compartilhar. São mais ou menos 3 cliques. Que vai ajudar bagaralho o Manoelismar nisso aí. E eu vou ficar extremamente agradecido pela brodagem, beleza? Então, vamos nessa, boys. Compartilhem, que é a melhor maneira de ajudar o Manoelismar a ficar rico e poderoso. Beleza, boys? Esse cara, velho. Ok? Próximo aí. Beleza. Pô, eu tenho 18 centavos e eu tenho uma loja aqui. Vamos ver o que tem na loja. Um item muito bom. Habit. Item Martyr. Cara, esse item aqui... Como que ele funciona? Vou comprar esse aqui também. Ele funciona da seguinte maneira. Todas as vezes que você leva um dano, você ganha uma carga do item de espaço que você está segurando. O que isso implica? Implica que quanto mais HP eu tiver, mais chances eu vou ter de rolar os meus itens juntamente com o D6. Então, é um item super forte, super válido, que comba super bem com o item que eu estou segurando agora. Beleza, o pivete aqui me deu mais corações. O negócio é o seguinte. Vamos voltar ali na sala dourada. Eu não estou com pressa, tá? Essa é bem provavelmente vai ser uma run gigantesca. Então, aguarde, ok? Let's go. O que nós temos aqui, boys? Please? Esse é de longe o pior modificador de tiro do game, tá? Ele simplesmente não funciona. Fire Mind faz com que você... Beleza, mais uma carga. Bonnie. Bonnie, 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 Bonnie. Bonnie, 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 Bonnie. O Fire Mind faz com que você tenha talvez uma explosão ao atirar nas inimigas. Cara, você ter uma explosão ao atirar nas inimigas é uma merda. Parece algo bacana, mas é uma droga. Beleza, vamos explodir isso aqui e pegar esse Bonnie aqui também. Ah, o que é um peido para quem está cagado? Health Up. Olha, me pareceu interessante isso aqui, hein? Se por acaso eu consigo um HPzinho, o Pacto vai ser super válido. Beleza, esse inimigo aqui não deve causar grandes problemas para mim. Apesar de não ter knockback, o lance de eu atirar em vários inimigos de uma vez através dos tiros que penetram vai ajudar muito. Tranquilo, bomba? Good. Very good. What? O que esse cara começou vindo para o meu lado? Intriga da oposição. Caracas, esse cara está meio acelerado. Vocês estão notando? Bateria, beleza. Bom, galera, eu vou limpar mais uma sala. Na verdade, eu não preciso, né? Estou viajando. É só eu limpar a sala do boss que eu vou ter a carga. Excelente. Dificilmente nós vamos ter pacto nesse andar, beleza? Esses layouts aqui, de um modo geral, mostram para você que você não vai ter pacto. É sério isso, repara. Nossa, eu acho que eu vou usar algumas bombas. Viu lá, guys? Eu levei dano e eu tive o meu item ali reestabelecido. Energia recuperada. Uh, energia recuperada. Pacto. Só para contrariar, hein, jogo? Só para contrariar. E como eu não tenho um HP... What the fuck? Sai, tarado! Filho da puta! Arrompado, boys. Meu Deus do céu. Sério? Sério? Box? E agora o que nós vamos fazer aqui, boys? Voltar aqui, hein? Juro por Jesus Cristo que eu não tinha ideia que esse item iria fazer isso, velho. Voltar lá na sala dourada, galera. Caracas, essa é a minha velocidade. Aquela carta, question, ela faz isso mesmo? Desde quando ela faz isso? Eu, sinceramente, não faço ideia, hein? Holy shit, boys. Que coisa deplorável. Mano, e depois de tantos itens ruins, Será que vai sair alguma coisa maneira aqui, de fato? Beleza, boys. Monsai, melhor que nada. Uh, temos duas partes do gato. Se eu conseguir montar o gato, vai ser worth demais. Vamos nessa. Terrível é... Kame-sama pode ser cruel. É mal. Uh, energia recupera. Antes que você se mate, querendo saber que música é essa. Essa é a música de encerramento do Dragon Ball Z, cara. Porque... Tudo bem, a galera no Brasil, pelo menos, né? Não sei como que é na gringa. Gosta muito de opening, mas de um modo geral, caga pros endings, né? Dos animes. E, cara, tem muito ending bom por aí. Holy moly. Principalmente, por exemplo... Eu tenho muita vontade de fazer um top 10 endings. Porque eu acho alguns sensacionais melhores do que as aberturas. Por exemplo, todo mundo gosta da abertura do Dragon Ball GT, né? Mas ninguém conhece o ending. E o ending é... Assim, claro que existe alguém que conhece o ending. Mas de um modo geral, poucas pessoas conhecem o ending. Cara, e o ending, na minha opinião, ele é muito melhor do que a música original, assim, de abertura. Então, mano, mano... É de se pensar, né? É de se pensar. Vai por mim, cara. Apesar de eu não entender muito bem como funciona a vida... Ao menos meus gostos pra aberturas e encerramento são excelentes. Beleza, vamos entrar aqui, galera. Terrível e Ipecacker só. Só pegar o Ipecacker, o que que acontece? Beleza. Nada. Nada. Tá igual a... Pô, levei dano de coração vermelho? Eu acho que nós não vamos ter pacto aqui, hein? Mas tudo bem. Tá igual o papo do cara lá sobre Jesus Cristo e os homossexuais, né? O que que Jesus Cristo fez quando ele viu que tinha um monte de homossexual? Nada. Jesus não fez nada. Absolutamente nada. E aí a igreja vive recriminando os caras, né? O líder majoritário da igreja simplesmente não faz nada. E a igreja, como um todo, fica recriminando a molecada. É foda, mano. Deixa a galera se divertir, Manolos. Mas... Enfim. Deixa os caras publicar. Publicar? Não, né? Não é assim a tradução da música. Calma aí. Tradução? O lyrics da música? Vocês me entenderam. Tranquilo? Próximo? Ah, very good, boys. Mais uma chave. Eu vou pegar a chave porque eu tô quase que sem. Ah, na verdade eu tenho uns cinco chaves ainda, né? O que é bastante, mas... Ah, não, truta. Ah, não, truta. Ah, não, truta. Ah, não, truta. Você é gay, cara? Você é gay? Não é possível que você é gay. Já contei essas histórias pra vocês. Tinha uma mina que... Mano, o menino viveu me esfolando. E aí... E aí certa vez o amigo meu pegou e... Ela tava me abraçando e tal. Aí o amigo meu pegou e falou... Ah, Bob, até parece que você é homem. Até parece que você é hétero. Aí a mina pegou e falou... Você é hétero? Mano, por que... Ah, uns bagulho tão idiota, né, velho? Os termos tão comuns, velho, pro dia a dia. Tipo, hétero e homossexual. E a galera não compreende, né? Falando desses assuntos homossexuais ainda. Vai compreender essa vida. Você é hétero? Sou? Ih, e se eu fosse homo, né? Qual que seria o problema? Qual seria o problema, né? Você é hétero? Ok. Ele vai me dar um knockback, galera. Eu vou pegar... Nossa, nós tivemos um pacto. Holy moly. Interess... Ah, pfff. Claro que nós tivemos um pacto. Claro que nós tivemos um pacto. Holy shit. Que nojento, velho. Meu Deus do céu. Simplesmente nojento. Simplesmente nojento. Você é hétero. Aí é algo muito engraçado, né, cara? A galera me pergunta muito se eu sou homossexual. Para a galera que é nova no canal, eu não sou homossexual. Eu sou casado com uma mulher. E acredite, se quiser, ela nasceu mulher. Porque hoje em dia é importante, né? Você ter certeza que a mina que você está pegando nasceu mulher. Acredite, se quiser, ela nasceu mulher. E aquele papo, cara... Qual que é o problema, sabe? Qual que é o problema? Mano, perguntar se uma pessoa é hétero ou homossexual é um bagulho... Eu acho muito bobo, cara. É uma pergunta muito vazia. O que que muda? O que que muda? Sabe? O que que mudaria? É um bagulho muito vazio, assim, velho. É tipo perguntar para a pessoa aí. Você gosta mais de coca? Ou você gosta mais de fanta? É o que, na verdade, diz muito sobre ela. Mas tudo bem, né? Caracas! Cadê os bons itens? Não. Passaralho? Também não. Se bem que está dando vontade, hein? Digo para vocês que está dando vontade. Nossa, isso aqui nem ferrando. Caracas! Mano, qual que é o problema desse jogo? Serve, galera. All the Mushroom me dá um damage up. Me dá um HP também. E pode ser bom na hora dos pactos. Eu vou vazar. Eu não vou entrar na loja não, porque eu não tenho grana. Beleza, boys? Se eu tivesse, sei lá, 5 centavos eu entrava. Mas como eu tenho 2 agora, né? 2 agora. Eu vou ignorar. Beleza? Dano super bem-vindo. Mais HP. Pelo menos de HP nós estamos servidos. E eu posso ir tranquilo e sereno para frente. Pô, pregaram ali o dinheiro no chão, velho. Já contei uma história assim para vocês, né? Tinha uma galera muito engraçadona na porta da faculdade que colou uma moeda de 1 real no chão. E aí, como bom foi o capitalista, eu vi aquele dinheiro, mano. Meus olhos chegaram e brilharam. Caralho, tinha 1 real, velho. E aí, quando eu fui pegar a moeda, a moeda estava colada no chão, mano. Eu me senti profundamente irritado. Falei, velho, os caras estão com sacanagem. E aí, no outro dia, eu tinha uma picaretinha ali em casa que eu estava usando para poder picotar a parede. Parede de gesso lá do meu antigo apartamento. E aí, mano, lá vai picaretinho. Antes, colei, velho. Tá tirando. Tá tirando, tiozão. Fui obrigado a descolar. Beleza, galera. Vamos rolar esses itens aqui. Eu virei se fodendo o gato. Quero café. Caraca, José Lito. Nossa, foda que agora vai demorar meia hora para eu poder rolar o item que eu gostaria de fato, né? Meu Deus, vamos nessa. Vai demorar muito e eu ainda vou perder muito tempo. O que é algo ruim. Tudo bem. Eu não vou rolar mais do que essa vez, porque, pelo amor de Deus, ninguém merece esperar. Eu estou atirando aqui e daqui a pouco eu simplesmente vou apagar o fogo. Vai vendo. Beleza, serve, boys. Não é necessariamente que eu quero não, mas tudo bem. 18 minutos, eu ainda tenho um tempo, só que só me veio itens terríveis ali. Muito bom, muito bom, velho. O laser não está como eu quero ainda, velho. Eu quero ele com bastante tiros, tá ligado? Tudo bem que ele está forte, mas ele não está tão forte assim. Pirula, nesse game, nessa run-se, eu nem pensei em pegar. O que eu acho completamente válido, vocês estão ligados, que não, né? Que simplesmente não rola. Porque eu sou um fodendo de um azarão. Bom, abagarai. O laser em si, ele comba muito bem com a Brinston, com a Brinston, com o Gup. Então, eu estou super forte. Estou realmente super forte. Só que, como eu disse, né? Apesar de estar super forte, ainda não é válido o suficiente eu conseguir fazer a boa, cara. E tentar matar o Rolinelson. Caracas, olha só. Cheio rapidamente aqui o boss. Isso é um milagre. Jesus existe. Quero. Eu vou pegar, porque provavelmente no próximo andar nós vamos ser o Pacto. E lá, se o jogo não me trollar, eu vou conseguir fazer a boa. Beleza? Cross of the Lost. Vamos começar aqui por cima, então. Está tranquilo, de um modo geral, porque eu estou de gato. E o gato, ele claramente faz eu limpar isso aqui muito mais rápido do que eu deveria. Good. Terrível é. O José pode ser cruel. Do mal. Beleza, sete chaves. Deu um chave o suficiente para eu poder fazer a boa. Vamos seguindo. Estou com uma boa impressão. Talvez esse seja o caminho. E de fato era. Opa, coraçãozinho dourado. I like. Caracas, você vê que você é um merda. Quando você não consegue matar os dois caras ali de uma vez só, né? Você vê que realmente está bem fraco. Beleza, eu suspeitei que nós teríamos o pacto. O que é que nós temos aqui? Ghost Baby, eu vou rolar. Gimps with suffering. Acho que é vale good, so nice. Poderia tentar matar o cara ali do outro lado? Poderia, galera. Mas como eu disse para vocês, como eu estou com a build de DPS, eu acho que não é válida, tá? Eu acho que você perder o seu tempo ali não é tão bom assim. Beleza. Poderia ter limpado essa sala ou não. Ah, tem uma aranha ali ainda. Ok. Eu vou te matar, cara, só porque eu posso. Lembrando o discurso da Cersei, né? Eu vou fazer só porque eu posso. Só porque eu posso sentir prazer em ver a sua morte. Já que é assim, eu farei, velho. Eu de fato farei. Beleza. Vamos lá, troll. Os caras aqui foram pro limbo bem rapidamente. Eu não vou ficar pensando muito em pegar... Esse tipo de coisa, não. Estou bem tranquilo. O cara aqui foi pro limbo. Eu vou arriscar pra esquerda, boys. O layout, ele parece que está me enviando pra lá, hein? Sei lá. Por que eu odeio esse inimigo? Porque é o inimigo que ele... Ele leva seu dano só quando ele quer... Puta. Claramente o layout ia pra troll, né? Mas tudo bem. É o tipo de inimigo que simplesmente te ataca quando quer. Ele aceita seu dano quando quer. É muito chato. Ele é um inimigo muito chato. Caracas, hein, José? Hum... Seu bagulho não era pra cá. Estou me sentindo trollado. Opa! Beleza. Tristeza quando você acha que o cara vai morrer e ele simplesmente não morre, né? Acontecia isso muito quando eu jogava Call of Duty. Eu atirava no cara, dava 3, 4 tiros. O maluco pensava, pô, matei. Aí por algum motivo, sei lá, estava com balista que veste. Aí... Aí eu me fudia. E essa vida, meus amigos? Essa vida é uma droga. Essa vida é uma droga e eu morro de medo de deixar ela. Enfim. Acho que isso também é um outro papo pra um outro vídeo, hein, caras? Uh! Caracas! Porra de full clear, velho! Meu Deus do céu, que agonia de viver! Holy shit, mas... Ai, que porra de full clear, Manolo. Só lembrando que ele não vai levar dano aqui desse bagulho no chão, né? O que é muito zoado, mas tudo bem. Ah! Imagina se eu morro com essa minha build. Eu juro que eu vou me sentir uma pessoa realmente estúpida. Eu me sinto constantemente uma pessoa estúpida, mas eu vou me sentir ainda mais estúpido, o que vai ser muito palha. Vamos nessa. Crus of... No! Ah, era isso que eu estava esperando, velho. Que delícia de item, boys. Ah, agora eu tenho um prazer em dar full clear nesse andar. Olha isso. Mano, é simplesmente um dos itens mais geniais que esse jogo já teve a capacidade de produzir. Sério, isso aqui é muito bom, velho. Isso aqui é simplesmente muito bom. Olha isso. Mano, é a combinação perfeita. A combinação perfeita pro technology. Gato e o Holy Nelson, hein? Vou pegar isso aqui também. Beleza, um foi. Easy peasy lemon squeezy. Próximo. Very nice. Vamos nessa. Easy peasy lemon squeezy. Judge. E aí, Judge? Alright. Mais HP. Eu gosto. HP é bom, hein? Pô, limpando essa sala aqui, eu voltarei ali, galera. E vamos lá tentar fazer a boa. Estou muito curioso pra não abrir isso aqui. Serve, vai. Mitra. Você se sente abençoado. A Mitra, galera, faz com que você tenha... Um drop... Vou pegar isso aqui também. Pyro. Pyro Maniac. A Mitra faz com que você tenha um drop muito maior aí de bombas. PHD. PHD me dá HP, não dá? Ou ele dá... Full Health. Beleza. Então, o Mitra faz com que você tenha... Uau. Close. Faz com que você tenha aí um drop muito maior de... Zodiac. Maravilha. O Mitra, então, faz com que você tenha um drop muito maior de Corações Fantasmas. Beleza? A chance sobe pra 60%. Então, é very good. Gosto. Gosto muito, aliás. Good. Painting Tears, Charming Tears. Cara, é um item bem motherfucker, viu? Não funciona tão bem. Eu não acho ele tão bom. Mas tudo bem, vou pegar. Relax. Como que fica com o Continuum? Ah, ele bate na paredinha, né? Nossa, que bosta. Mas que porcaria, não é mesmo? Achei que o item seria super mega boga. Opa. Engraçado que quando você peita esse cara aqui, você automaticamente vai... Tele-transportado pro meio da sala, né? Mais um Balzeira. Foda-se. Foda-se, 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 foda-se. Eu tô com esse item aqui, eu quero aproveitar, boys. Uau. Sweetlicios. Ah, eu peguei o We as Mother? Peraí. Ah, peguei. Peguei sim. Beleza. G-Sack. E com isso aqui? Como que vai ser? Ho, 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 ho. Uau. Interessante. Interessante. Apesar de ainda, assim, não ser a melhor... A melhor combinação ever, tá tranquilo, hein? Pô, 20x20 eu não preciso nem comentar, né? Dobra ali. Literalmente dobra o teu dano, então... Comungol. A parada tá bem louca, empolgante. Tá, bauzito. Chup da whoop. Chup da whoop é da hora, hein, cara? Ele funciona bem. Ele escala muito bem com o seu dano. E aí, cara? Tu quer brigar de pardar na cara? Beleza. A galera tava comentando... Aliás, eu leio o comentário do pessoal, só não consigo responder todo mundo. E eu dou preferência pra quem utiliza a hashtagerson. Clique no play, beleza? Enfim, a galera tava comentando aí que eu deveria tocar mais nos meus itens. Pensando em transformação, nas builds diferentes e tal. É verdade. Eu deveria. Realmente. É bem isso. Vocês estão certos. Sempre tocar nos itens aí de barra de espaço. Porque uma que você tira ele da rotação de itens, né? E outra que... Se bem que, teoricamente, era pra ter arrumado isso, hein, boys? A rotação de itens, teoricamente, era pra aparecer e não aparecer mais. Mas, claramente, alguns itens, eles são ideologicamente assim fundados. Como, por exemplo, os HPs. Eles sempre vão aparecer. O break fast, principalmente. E também o quarter, né? O quarter, ele aparece sempre. Então... Então é isso aí. Caraca, sério que a gente vai dar um full mapping? Tudo bem que eu queria jogar novamente um andar, mas... Eu não sei se eu tô pronto pra um full mapping, não. Cara, olha esse item, velho. Tem como? Isso aqui não dá certo, galera. É simplesmente delicioso. Ele é um item delicioso. Impressionante. Beleza. Valeu, Nego Drama. What? Aqui, ó. O final do caminho, já. Holy moly, boys. Holy moly. Passagem? Eu lembro quando eu vi essa animação da tela balançando. Ah, serve, vai. Anti-Grafton. What the fuck? O que mudou? Acho que nada, né? Eu lembro quando eu vi essa animação do tiro da bomba balançando a tela. Aí você acaba notando o quanto que o Isaac antigo era limitado, né? Como ele foi programado em Java, o Edmond simplesmente não conseguiu fazer aquilo que ele queria fazer. E aí? E aí a bomba explodia e nada, né? Ela só explodia. Agora não, truta. A bomba explode e você tem a capacidade de notar a tela tremendo. Olha só que show de tecnologias, né? Beleza. Beleza. Vamos ver isso aqui? Ah, nem foi o Orph, boys. Eu achei... Ah, tem uma mosca bizarra ali. Achei que seria mais bonito aqui esse final. Bom, galera, mas tudo bem. Era isso que eu queria mostrar pra vocês. Run just for fun. Porque, né? Vocês estão ligados que eu peguei os meus itens favoritos dentro do jogo. Então, dá pra se divertir bagaralho utilizando eles. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Se possível, não se esquece, tá? Deixa um like e um favorito. Agradeço toda a moral que vocês vêm dando aqui no canal. Se você é novo no canal, se inscreva aí. Compartilhe o vídeo pros seus amiguinhos. Através do botão que eu tinha pedido aos 10 minutos de vídeo. Belezinha, boys? Então é isso. Valeu, falou, fui. Tchau! Tchau!